E o Bitcoin rompeu os últimos fundos e será que de fato agora a gente vai voltar a subir? É sobre isso que eu quero discutir aqui na análise de hoje. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, vai aqui embaixo, aperta esse botãozinho do like, é muito importante mesmo. E hoje de manhã eu fiz um update aí para membros aqui do canal, porque eu cancelei essa operação de hedge aqui, né pessoal? Eu estava muito arriscado de tomar um stop, ontem eu quase tomei um stop, eu estava acompanhando ali essa movimentação do Bitcoin ontem. E por pouco eu tomei um stop nesse hedge. E hoje de manhã aí, devido a todo o que estava acontecendo aí, eu decidi cancelar essa operação devido ao risco. Ainda bem porque o Bitcoin rompeu esses fundos, tá? Então se você quiser updates mais frequentes aqui, meus em relação ao Bitcoin, não deixe de se tornar um membro do canal, porque quando tem uma coisa importante, algo crítico aqui, eu vou fazer uma livezinha curta sempre para poder atualizar vocês do que eu estou fazendo aí, tá? Então, caras, vamos discutir o que é agora do Bitcoin, porque está numa região interessante, testando aqui dois pontos importantes aqui, que eu acho que poucas pessoas estão prestando atenção nisso. E eu vou deixar claro para vocês que região é essa que o Bitcoin está tendo agora uma certa resistência, e será que a gente pode ir um pouquinho mais acima ou não, tá? Então primeiro, qual que é essa região que o Bitcoin aqui agora está testando? Primeiro aqui, só comentar para vocês brevemente, tá? Eu não vou entrar no detalhe da análise por que eu acabei cancelando essa short aqui, mas só para avisar para vocês aqui por que eu quis decidir, né? Porque olha só, o Bitcoin, ele, nessa região que a gente formou um open interest muito grande, né? Então é uma zona que é uma zona crítica. O Bitcoin rompeu para cima e ele montou um suporte nessa zona, tá? Esse candlezinho aqui é o que me deixou bem preocupado, na verdade. Então esse suporte, ainda mais duplo que a gente teve aqui, me deixou bastante preocupado e eu decidi, de fato, cancelar essa operação, porque essa zona aqui é uma zona grande de open interest. E quando a gente forma um suporte numa zona de open interest, significa que a gente potencialmente vai subir para liquidar essa galera e o Bitcoin realmente decidiu acabar liquidando aqui para cima, tá? Eu imaginava que a gente poderia dar uma subidinha aqui e acabar corrigindo, ainda mais com open interest nessa zona, se você olhar open interest nessa região aqui, tá? Não vou entrar no detalhe de novo aqui, tudo, falar de tudo, mas nessa zona aqui a gente teve o open interest caindo. Então eu decidi manter a operação até hoje de manhã e hoje de manhã eu acabei fechando essa operação aí, tá? Praticamente no zero a zero, porque estava arriscado. Era uma operação de hedge aqui, não estava recomendando o senhor shortar o Bitcoin, né, pessoal? E a gente formou pool de liquidez aqui acima também, tá? Então vou discutir para vocês sobre tudo isso. E que zona é essa que o Bitcoin está agora? Vamos dar uma olhada nisso aqui, primeiro que eu vou comentar para vocês sobre isso. Vamos pegar aqui o de 4 horas primeiro, né? Lembrando, a gente também fez uma divergência aqui, bullet no 4 horas, né? Esse é outro ponto importante. Mas, cara, os dois pontos aqui, duas regiões que... Dois motivos por que o Bitcoin está segurando aqui agora, tá? Nessa zona. Primeiro que desse último topo aqui, tá? Até o fundo, a gente pode ver que essa zona aqui é a região de 68, tá? Essa zona aqui dos 26.400 dólares. Esse é o ponto 68. O segundo ponto, pessoal, que essa região aqui, onde tem esse pontinho vermelho aqui, ó, no meu gráfico, é... Vou pegar uma bugada aqui. Esse ponto aqui é a média de 200 semanas aqui da Bitstamp, tá? Então, da Bitstamp, eu uso a corretora que tem mais tempo aqui de Bitcoin. Então, existe esse indicador que vocês podem colocar no gráfico de vocês, se vocês quiserem. Bitstamp, BTC, Horizontal, 200-week, Moving Average, tá? Esse aqui é o indicador. Você pode também usar, caso você estiver analisando o gráfico da Bitstamp, tá? Só que como eu uso aqui o gráfico de outros corretoras, né? Agora eu estou usando o gráfico da Binance, para poder acompanhar um pouco mais o volume aqui da corretora que tem mais, né? Volume de operação. Então, eu acabo não conseguindo ver a média das semanas. Mas aqui a média está em 26.500 dólares, exatamente onde o Bitcoin foi buscar e testar, tá? Então, essa média, ela foi por muito tempo aqui, ela foi um suporte. Ela estava mais aqui embaixo, ó. Então, ela foi um suporte muito bom para a gente. Agora, essa média está virando uma resistência, tá, pessoal? Esse é o ponto importante. Eu não vou traçar aqui a média aqui no gráfico, tá? Você pode traçar no gráfico de vocês. Você vai ver que essa média estava servindo como suporte por bastante tempo. E agora, o risco todo é essa média virar uma resistência para o preço, tá bom? Então, preste atenção nisso. Acho que é um ponto importante aí, né? De vocês darem uma olhadinha no gráfico de vocês. Então, região de 68 e também média 200 semanas, tá? Mas, será que o Bitcoin pode ir um pouquinho mais acima? Eu acho que sim, tá? E a zona que eu estou agitando do Bitcoin pode ir aqui é essa região próxima dos 26.900 dólares. A gente tem aqui um pool de liquidez nessa região aqui, ó. 26.750, tá? Também tem aqui em cima dos 27.300, tá? Mas, por enquanto, eu estou acreditando que ele poderia pegar aqui em cima ainda. Aí, a gente pode ver também aqui, ó. Nos 7 dias tem mais liquidez aqui acima, até essa região dos 26.900 dólares, tá? Então, aqui eu vou estar realizando um pouquinho de vendas aqui dessas compras que eu fiz lá na região dos 25.400, que eu acabei deixando de fazer, tá, pessoal? Então, dessa vez eu não vou deixar de fazer, porque eu acho que tem mais liquidez ainda para o Bitcoin ir mais abaixo, tá, pessoal? Estou apostando assim um pouquinho que o Bitcoin pode ir mais abaixo nessa região próxima dos 24.000 dólares, até um pouquinho mais abaixo, tá? Estou apostando nisso por enquanto, tá bom? Então, o long short ratio também está extremamente elevado. Os longs na Binance estão extremamente elevados ainda, tá? Então, a gente pode ir um pouquinho mais abaixo, tá? Então, a região para a gente comprar a Bitcoin é essa região dos 25.400 dólares. 25.000 dólares o Bitcoin foi, foram excelentes regiões de compra, tá? Mas eu acho que a gente vai ter a oportunidade de comprar mais abaixo, tá bom? Estou apostando isso aqui agora, estou um pouquinho diluindo aí, né? Botando um pouquinho de dinheiro no bolso aí para poder me proteger numa possível correção aí do Bitcoin, tá, pessoal? Então, é isso, mas eu aconselho que você, se você tiver zero exposto, é bom expor uns pouquinhos ao Bitcoin, tá, galera? Eu acho que a gente vai potencialmente ir mais abaixo aqui, tá? Mas eu estou apostando que o Bitcoin vai bater nessa zona aqui próxima dos 26.750 até a região dos 26.900 dólares, tá? Eu acho que é uma zona que ele pode beliscar acima aí e pegar um pouco mais de liquidez antes de tomar uma definição, tá? Talvez vale a pena aí botar um stop acima aqui dessa região dos 27.300, mas eu vou botar aqui provavelmente um stop acima dos 27 aqui, tá? Para operações de futuros, tá? A export provavelmente eu vou só diluir um pouco, reduzir a minha mão aí nessas compras porque eu acho que está um pouquinho... Está bem estranho isso aqui, tá? Na minha opinião está um pouquinho estranho. Tem mais liquidez abaixo. Aqui a gente pode ver, inclusive, na CoinLise, ó, que é uma ferramenta 100% gratuita, você pode usar aí, né? Você não precisa criar conta aqui nessa ferramenta, ela é 100% gratuita mesmo, tá? Então, aqui você pode avaliar aqui, olha só, as posições aqui dos top traders aqui na Binance está na região de 2.8, tá? Então, muito longs aqui em relação a short. As posições também estão bem mais em longs aqui agora e também a gente pode ver o global aqui da Binance está em 2.8. Então, ainda bastante elevado, tá bom? E nessa subida que a gente teve aqui, pessoal, do preço, a gente não teve aqui na Binance, pelo menos, eu não vi o Open Inter subindo. Olha só, dá uma lida na Binance aqui, a gente não viu o Open Inter subindo, tá? Então, para mim, é um motivo para botar dinheiro no bolso, tá? Ficar um pouquinho mais tranquilo. Obviamente, eu não vou vender tudo que eu tenho na minha banca, tá? Vou vender parte dela aí. E estou escalando um pouquinho de short aí, tá? Para poder tentar fazer um ganhozinho aí nessa operação, tá bom? Mas sem ser muito radical aí, não, tá? Porque eu não acho uma boa ideia ficar shortando Bitcoin nessas regiões que a gente está, tá bom? Eu acho que a gente está buscando aqui agora, agora a gente vai ficar de olho para fazer compras no Bitcoin. Essa é a minha visão aí, é o que eu estou de olho para fazer, mas se eu puder fazer pequenos lucros aí aqui agora, tentar botar um pouco de dinheiro no bolso, eu vou fazer, tá bom? Então, essa aqui é a minha visão. Vou dar uma olhadinha se tem algum pouco de ordem aqui agora. Não está tendo muita ordem nessas regiões aqui, só a ordem nessa região aqui próxima dos R$26.900, tá? Estou acreditando que o Bitcoin vai pegar essa zona dos R$26.900, é o que eu estou apostando aqui agora. E depois voltar uma correção aí, possivelmente, tá bom? Porque o Open Interest não está seguindo o preço na corretora que tem mais volume aí. Então, acho que é um ponto de a gente prestar atenção, né? E vamos ter que ver como vai ser depois, tá, pessoal? Porque se a Binance tiver problemas aí, se muita gente acabar saindo da Binance, como eu acabei, né? Não estou parando zero lá na Binance. Antigamente estava fazendo até spot lá e não estou fazendo mais nada lá. Então, vamos ver se a corretora vai conseguir passar por esse drama todo aí, né? Tem muita gente que está falando que essa movimentação de preço agora do Bitcoin foi devido à questão da ETF, da BlackRock, agora a coisa vai mudar e a gente vai subir. Tomem cuidado com essas narrativas, pessoal. Não operem notícias, tá? Para mim, as notícias, para mim, você não precisa considerar ela aqui agora no curto prazo, tá bom? Na minha opinião, essa subida aqui foi, de fato, realmente para liquidar a galera. Eu achei que a gente liquidasse o pessoal mais embaixo, acabamos liquidando agora acima, tá? Mas, obviamente, aqui não estava interessado... Podia ter feito um long aqui no Bitcoin, tá? Mas, realmente, não vi aqui. Achei muito arriscado fazer um long nessa região aqui ainda, tá bom? Enfim, tá? Acho que não tinha liquidez mais abaixo, o stop não estava interessante, não tinha um risco retorno, por isso acabei não entrando nessa operação. Só para explicar para vocês aí, beleza? Então, caras, eu acho que o mais é isso, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, realmente, na dominância também. Estou acompanhando a dominância do Bitcoin. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nisso. E também, pessoal, só para avisar vocês aí que eu vou estar hoje à tarde, daqui a pouquinho eu vou responder algumas perguntas, que tem muita gente que entra em contato comigo ali pelo Instagram, mandando perguntas, enfim. Então, para poder me comunicar um pouco mais com vocês aí, eu vou abrir perguntas ali no Instagram. Olha a dominância subindo aqui, pessoal. Então, excelente sinal aí, tá? Ao meu ver, o Bitcoin... Isso é um motivo bastante bullish aí, tá bom? Então, tome cuidado com shorts aí, com narrativas que o Bitcoin vai agora perder a região dos 20 mil dólares. Nesse momento, eu acho que antes disso acontecer, eu estou apostando que o Bitcoin vai pegar a região dos 34 mil dólares. A minha crença aí, apesar de a gente ver muita notícia, muita coisa bizarra saindo aí, fudge da Binance, da SEC... Então, assim, na minha opinião, o Bitcoin vai para os 34, até os 36, por que não, antes de buscar tomar uma definição aí, talvez, inclusive, perder o fundo aí dos 15 mil dólares. Eu estou apostando que na pior fase do bear market, a gente vai perder esse fundo dos 15 mil dólares. Essa é a minha crença, tá? Tem várias analistas aí que não acreditam nisso. Eu acho que a pior fase do bear market não aconteceu de fato, tá bom? Então, não vou comentar aqui agora pelas P500, mas pra mim aí, me parece ser aquele pump clássico aí dos mercados antes de a gente ter esse pivô do Fed aí, tá bom? Isso aconteceu várias vezes aí ao longo da história. Se você olhar o gráfico aí, ver os pivôs do Fed e ver o que aconteceu com o mercado de ações antes, exatamente aconteceu e dessa vez eu acredito que não vai ser diferente, tá bom? Então, estou apostando nisso, então, só estou agora tentando surfar um pouquinho mais essa onda do Bitcoin e vou tentar fazer as compras aí que eu falei pra vocês no vídeo de ontem. Então, se você não assistiu o vídeo de ontem, dá uma assistida, tá? E se você tiver alguma pergunta pra mim aí, seja sobre trade, sobre mercado ou até pergunta pessoal, vai lá no meu Instagram também, tá? Aqui no topo do YouTube, ali no meu canal, tem o link do Instagram, André H. Fauci, tá? E você pode fazer perguntas pra mim em relação ao mercado ou qualquer coisa que você tiver interesse ali, eu vou estar à disposição, porque acho que é uma forma legal de comunicar com vocês. Eu vejo muitas perguntas da galera aí e eu acabo não podendo responder a pergunta individual porque acho que não é muito produtivo, beleza? Então é isso, caras, vamos ver, tá? Eu acho que o Bitcoin pegando essa região dos 26.900 aí pode dar uma oportunidade interessante pra botar um pouquinho de lucro no bolso e vamos ver se a gente vai abaixo aí dos 24 mil dólares. Por enquanto, eu estou apostando nisso, beleza? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de apertar esse botãozinho do like que é bastante importante e a gente se vê aí na próxima. Valeu, um abraço!